6 exercícios para curar dores crônicas no joelho, pé ou quadril. Entre 15 e 25% das pessoas nos Estados Unidos sofrem com dor crônica no joelho. Essa parte do corpo é a segunda maior fonte de dor recorrente. E se acrescentarmos os pés e quadris, verifica-se que as pernas podem ser a causa de grandes problemas para muitas pessoas. Mesmo que você não sinta o incômodo de uma dor incessante, todos nós cansamos de ficar constantemente em movimento. Então aqui estão alguns exercícios para que seus joelhos, pés e quadris se sintam bem melhor. Prepare-se, porque vamos fazer todos eles juntos! Exercício número 1. Elevar o calcanhar. Você precisará de uma cadeira para este exercício. Fique em pé, atrás da cadeira e use o encosto para se apoiar. Levante a perna esquerda atrás de você e dobre o joelho em um ângulo de 90 graus. Lentamente levante o calcanhar da perna direita até ficar na ponta dos pés. É isso mesmo! Vá devagar. Mantenha esta posição por cerca de 5 segundos. Agora, abaixe lentamente o calcanhar até o chão. Vamos fazer 10 repetições para esta perna. Levante! E volte à posição inicial. Para cima. Para baixo. Este exercício ajuda a fortalecer os tornozelos e trabalhe os músculos ao redor do joelho. Mais um pouquinho. Ótimo trabalho! Vamos mudar de perna. Se você estava fazendo isso com a perna direita, agora dobre-a e comece a levantar o calcanhar esquerdo. Mais 10 repetições e não se apresse. E muito bem! Exercício número 2. Na ponta dos pés. Este é um exercício super fácil que você pode fazer enquanto arruma sua casa ou enquanto está se preparando para sair para o trabalho ou para a escola ou a qualquer momento, na verdade. Simplesmente caminhe na ponta dos pés rapidamente. Isso irá fortalecer suas panturrilhas e exercitar um pouco seus dedos e também as plantas de seus pés. Tente fazer este exercício regularmente por 5 a 15 minutos ou até que você se canse. Então vamos testar agora mesmo. Apoie-se nos dedos e comece a andar pela sala. Nós vamos fazer isso por um minuto exato. Além de fortalecer suas panturrilhas, este exercício ajuda a melhorar o seu equilíbrio, uma vez que reduzindo a área em contato com o solo, você desafia seu equilíbrio. Fortalecer glúteos e músculos do torso. Melhorar sua postura enquanto simultaneamente alivia dor nas costas. Aumentar a flexibilidade dos seus tornozelos. Alongar os músculos ao redor das canelas, que formam um grupo muscular difícil de atingir. Ok, o tempo acabou. Você pode baixar seus calcanhares agora, mas não relaxe ainda. Exercício número 3. Círculos com os tornozelos. Algum de vocês tem uma pré-disposição para torcer o tornozelo enquanto dá um passo na direção errada ou talvez escorrega em um piso úmido? Este exercício vai fortalecer seus tornozelos fracos. Levante a perna direita enquanto estiver sentado ou em pé. Basta escolher qual posição é a mais confortável para você. Comece a girar o pé direito em movimentos circulares. Não se apresse. Você deve fazer este exercício lentamente. Faça com o pé direito 10 movimentos no sentido horário e mais 10 círculos no sentido anti-horário. Então, faça a mesma coisa com o pé esquerdo. Vamos lá! Este exercício ajuda a soltar os tendões e músculos das pernas e tornozelos. Quando estes músculos estão rígidos, podem causar dor no joelho, nas costas e até mesmo no pescoço. Então, ao fazer estes círculos de tornozelo, você melhora a sua flexibilidade, a amplitude de movimento e o conforto geral enquanto você caminha ou fica em pé. Tudo pronto? Ótimo trabalho! Vamos para o próximo exercício! Exercício número 4. Treino de resistência. Se você já não adivinhou pelo nome, você precisará de uma faixa de resistência para este exercício. Coloque a faixa em torno de um pé do seu sofá ou de qualquer outro móvel resistente. Dobre ligeiramente a perna esquerda e use o pé esquerdo para apoiar o tornozelo direito. Segure a faixa elástica com o pé direito. Puxe-a lentamente, flexionando o pé direito em sua direção. Faça 15 repetições com o seu pé direito. Este exercício tem como alvo os músculos de suas panturrilhas e ainda os do interior e exterior das coxas, não só delineando, mas também fortalecendo-os. Lembre-se, faça isso devagar e leve o tempo que for necessário. Agora vamos fazer a mesma coisa com o seu pé esquerdo. Coloque a perna esquerda sobre a direita. Use o seu pé esquerdo para prender a faixa elástica. Agora puxe-a em sua direção, flexionando o pé esquerdo. Lembre-se, 15 repetições lentas e cuidadosas. Continue assim. Vamos, estamos quase lá. 3 2 1 E pronto! Exercício número 5 Brincando com os dedinhos Pobrezinhos dos dedos do pé. Frequentemente ficam de fora quando se trata de exercícios. Mas é importante trabalhar os seus músculos também. E para fazer isso, vamos fazer uma brincadeira que você provavelmente costumava fazer quando criança. Garras Você precisará de uma toalha, uma tigela ou cesta e alguns pequenos objetos. Coloque uma toalha no chão e tente pegá-la usando apenas os dedos dos pés. Como foi? Moleza ou muito difícil? Se tiver dificuldades, você pode pausar o vídeo e praticar um pouco até conseguir levantar a toalha com os dedos na primeira tentativa. Tudo bem, agora vamos para o próximo nível. Coloque pequenos objetos no chão e tente colocá-los dentro da tigela ou cesta usando apenas os dedos dos pés. Só não tente isso com legos ou outra coisa do tipo. Aí! Nem um pouco fácil, verdade? Pratique todos os dias e em breve você será capaz de pegar as roupas sujas do chão e jogá-las no cesto de roupa suja usando apenas os dedos dos pés e as pernas. Não, não falo por experiência pessoal nem nada. De qualquer forma, este exercício é importante, pois fortalece os minúsculos músculos dos dedos dos pés e pés. Eles tendem a ser subdesenvolvidos, o que pode ser um grande problema, uma vez que suportam os arcos, mantém os dedos alinhados adequadamente e até contribuem para o equilíbrio. Se esses músculos não funcionarem adequadamente, você pode acabar com distúrbios no pé e deformidades, como o pé chato ou joanetes. Exercício número 6. Massagem de rolamento nos pés. O próximo exercício trabalha os músculos dos calcanhares e das plantas dos pés. É também uma boa massagem relaxante para os seus arcos. Encontre uma bola de tênis ou outra qualquer de tamanho similar. Sente-se em uma cadeira e coloque o pé na bola. Com o pé, gire lentamente a bola em direção aos dedos dos pés e depois de volta para o calcanhar. Repita este movimento 20 vezes em cada pé. Tente fazer essa massagem diariamente e faça quantas repetições quiser ou tiver tempo. Ela proporciona um bom alongamento para a sola do seu pé e evita lesões a longo prazo. Bônus. Você fez um trabalho tão bom com esses exercícios, tentando cuidar da saúde de seus pés e pernas, que merece um bônus. Massagens de acupuntura e nos pés são amplamente usadas em todo o mundo. Mas quem disse que você não pode fazer isso sozinho? Se os seus pés estiverem matando você depois de um longo dia, use um polegar para pressionar o ponto entre o dedão do pé e o segundo dedo. E use o outro polegar para pressionar o ponto entre o quarto e o quinto pododáctilo. Massageie suavemente esses dois pontos por até 15 minutos para um relaxamento fácil e rápido. Aproveite! Você faz algum desses exercícios para lidar com a dor nas pernas? Você tem algum truque especial? Conte-nos na seção de comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com todos os seus amigos. E se você aprendeu algo útil, clique no botão curtir. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora. Há muitos outros vídeos saindo todos os dias no Lado Incrível da Vida. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.